Ó Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora da Natividade, neste quarto dia da nossa novena, nos aproximamos de Ti, pedindo Tua intercessão para que possamos cultivar a humildade e a simplicidade de coração, virtudes que marcaram toda a Tua vida. Tu, que foste escolhida por Deus para ser a Mãe do Salvador, não te envaideceste, mas viveste com humildade, reconhecendo que tudo o que tinhas e eras vinha do Senhor. Mãe da humildade, ensina-nos a reconhecer nossa pequenez diante de Deus e a confiar inteiramente em Sua graça e misericórdia. Ajuda-nos a desapegar-nos do orgulho e da vaidade, que tantas vezes nos afastam de Deus e dos outros. Que possamos, como Tu, viver uma vida simples e cheia de amor, onde a busca pela grandeza mundana delugará a verdadeira grandeza que vem de servir a Deus e ao próximo. Nossa Senhora da Natividade, Tu que viveste uma vida de serviço humilde e abnegado, intercede por nós para que possamos seguir Teu exemplo de humildade em nosso cotidiano. Que possamos acolher com gratidão tudo o que Deus nos concede, sem buscar honras ou reconhecimentos, mas desejando apenas agradar a Ele em tudo o que fazemos. Mãe querida, concede-nos a graça de sermos humildes de coração, como foi humilde o Teu Filho, Jesus. Que possamos, em nossa vida, refletir a simplicidade do Evangelho, servindo aos outros com amor, alegria e generosidade. Ajuda-nos a reconhecer que, quanto mais nos diminuímos, mais permitimos que Deus cresça em nós, e assim, encontramos a verdadeira felicidade. Nossa Senhora da Natividade, roga por nós, para que possamos viver com humildade e simplicidade, confiando que Deus cuida de cada detalhe de nossas vidas e nos conduz pelo caminho da santidade. Amém Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. A quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.